Há mais segredos nesses caminhos do que a imaginação pode alcançar. Como em seus rios, em que as águas correm em desalinho, Mato Grosso do Sul é transbordar. Mistérios que vivem em distintos roteiros, que compartilham da mesma estrada e pertencem ao mesmo lar. Roteiros que formam o único, diferente e encantador Mato Grosso do Sul. Aqui é o seu lugar. Mato Grosso do Sul é terra, água. E onde a natureza nasce para respirar. Onde os pássaros cantam e você encontra o seu canto. Onde a mata descansa e você alcança o sossego. Onde as cachoeiras te chamam, onde o chão te acolhe. Os sorrisos te acompanham, onde a paz veio morar. Onde os animais vivem em liberdade. Onde as flores e as folhas decoram os pequenos detalhes. Onde a natureza permanece, como um presente à sua espera. Daqueles que só você pode desvendar. Mato Grosso do Sul quer você. Diferente. Único. Encantador.